Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Ricardo e vocês já me conhecem, portanto vamos lá fazer mais um unboxing. Até já! Bem pessoal, aqui está ela, a nossa tomada da Xiaomi. O que é que a tomada traz? É apenas uma tomada inteligente, mas com interessante. O que é que ela tem? Tem um botão Power On, Power Off, tem uma tomada que não nos interessa, que mais tarde irei cortar e irei aplicar uma tomada europeia, ok? Uma ficha europeia. Ela recebe tanto tomadas destas, como podem verificar, como tomadas europeias. É interessante porque tem já a segurança contra crianças. Como disse, tem o Power Button e tem três tomadas USB. Cada uma delas funciona a 2A. É interessante porque pode carregar todos os dispositivos ligados a uma tripla perfeitamente normal, mais os dispositivos USB ligados a esta mesma tomada. Como podem ver, portanto, a tomada é efetivamente muito premium. Já agora vou tirar estas borrachas para vocês poderem confirmar aquilo que me estou a dizer. Portanto, ela ainda vem com este plástico à volta, que é extremamente agradável de retirar. Aliás, quem conhece sabe que este tipo de equipamentos da Xiaomi retém o máximo de cuidado. E, além disso, é uma tomada que é configurável pela Mi Home. Portanto, como vos disse, o equipamento é muito interessante, mas só é possível de controlar tendo um controlador ZigBee para comunicar com esta mesma tomada. permite desativar e ativar qualquer equipamento que esteja aqui ligado, neste caso, qualquer uma das tomadas, até mesmo as USBs. E é isto que ele permite. Mais, permite desativar a tomada em si. Isto é possível de ver após ligação da Home Automation. Se ainda não viram o vídeo, peço-vos o favor de verificarem no canal, porque ele já foi feito há algum tempo. E, nessa altura, vocês conseguirão ver que este é mais um dos elementos que é possível ligar a essa mesma base, a essa base station. Portanto, se depois quiserem ver esta aplicação a funcionar, eu irei fazer depois uma review um pouco mais detalhada e aproveito depois para vos mostrar como é que ficou, depois de cortar esta tomada que aqui está. Ok? Não percam, pessoal. Até à próxima e espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o vosso like e deixem também os vossos comentários para que eu possa estar a responder aos mesmos. Não percam a próxima. Quarta-feira há mais vídeo. Até já. Tchau. 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 Tchau.